Muito bem, o problema que eu apresentei para vocês na aula de hoje, que é o que a gente vai trabalhar, ele é um problema que envolve o que a gente chama de redes, análise de redes que a gente começou na aula passada. Então na aula passada a gente pegou o Gaf lá e começou a fazer algumas análises e eu senti a necessidade, porque eu mostrei alguns princípios interessantes, mas eu senti a necessidade de aprofundar alguns outros princípios, principalmente porque vocês potencialmente vão usar isso para fazer o trabalho de vocês. Então eu resolvi falar mais um pouco sobre redes complexas, apesar de que, como eu falei, eu tenho uma aula inteira no YouTube disponível para quem quiser. Bom, tem várias coisas desses slides que são contribuições de vários alunos meus que trabalham com redes complexas. O princípio básico, e é o que a gente vai começar a trabalhar hoje, é, quando você trabalha com redes complexas, você quer modelar o seu problema, na verdade, como uma rede. Então, ele não resolve todo tipo de problema e nem toda rede é considerada, tem as características do que a gente chamaria de rede complexa. Mas quando dá para fazer, tem coisas interessantes que você pode analisar. A gente já analisou algumas dessas coisas na aula passada, e hoje a gente vai ver mais algumas coisas. Uma das coisas que a gente, um princípio fundamental que a gente trabalha, e na verdade é o princípio mais fundamental, além de todos os outros, porque eu mostrei para vocês várias características de uma rede complexa, falando sobre, vocês lembram quais são as coisas que eu falei? Os princípios de rede complexa? Rich get richer, né? Então, a ideia de quem tem mais conexões tem tendência a ter mais conexões, né? O que mais? Elas não podem ser aleatórias, sempre tem que ter um vínculo. Elas não são aleatórias, exatamente. E isso, na verdade, é o mais importante. E eu vou mostrar para vocês por quê. Porque, no fundo, de uma certa maneira, e muitos algoritmos trabalham nessa direção, o que a gente está querendo é saber que essas redes, elas não se formam ao acaso. Existe algum princípio, alguma lei, alguma coisa que as conduz a se formar desse jeito. E esse princípio, ele pode ser explorado para a gente fazer as nossas análises. E tem mais outro princípio, né? Não tem? É aquele da distância, lembram? Small world, que a distância entre nós é bem pequena. Então, vamos falar sobre relações sociais. Daqui a pouco a gente vai entrar na doença. É só para a gente dar uma relembrada, né? Se a gente fosse falar de relações sociais, mas a gente, e eu acho que as relações sociais foi a primeira coisa que começou a se estudar e se perceber esse comportamento de rede, a pergunta era se as relações entre as pessoas eram estabelecidas de forma aleatória, né? Mas o aleatório, a gente não está falando em relação às pessoas. Você vai dizer, ah, duas pessoas vão ficar amigas porque elas têm coisas em comum e tal. Tudo bem. Mas a questão é, se a gente fosse olhar só a rede, eu esquecesse das pessoas e das características das pessoas, eu chamasse cada pessoa um nó, um, sem saber nada sobre aquilo, certo? As conexões entre as pessoas, se a gente analisar só a rede, seria de forma aleatória? O que é aleatório? O que a gente considera aleatório? Aleatório pode ser expresso matematicamente. Aleatório não é uma coisa que... Vocês já brincaram desse Galton Box? Já mexeram nesse Galton Box? Eu olhei esse Galton Box quando eu estudei física e esse Galton Box, ele é um exemplo do que a gente chama de aleatório, certo? Então a ideia básica é o seguinte, vocês estão vendo esses carinhas? São preguinhos. Eu tinha uma animação disso, mas não está aqui. Ah, eu acho que está aqui a animação. Deixa eu ver se eu consigo entrar na animação. Essa aqui é a animação. Ó. Aí, vocês estão vendo que as bolinhas, elas caem sempre do mesmo lugar, tudo bem? E elas batem nesses preguinhos, ok? Quando elas batem no prego, né, a caixa é projetada para ela sempre bater no meio do primeiro prego. Então a probabilidade de ela ir para a direita ou de ela ir para a esquerda é a mesma. Vamos supor, tá certo? Então, o que vai acontecer? A mesma coisa acontece. Se ela bateu no primeiro prego e foi para a direita, ela vai bater no segundo prego, que também vai acontecer a mesma coisa da probabilidade, certo? Então, o estudo do Galton Box é para saber o seguinte, qual é a chance que essas bolinhas têm de alcançar os extremos? Concorda que essa chance é bem pequena, né? Ela teria que, por exemplo, bater nos pregos e sempre ir parar na direita, ou sempre parar na esquerda. O mais provável é que haja uma distribuição mais ou menos uniforme e que ela vai parar exatamente no meio, tá certo? Depois, próximo ao meio, a probabilidade ainda é bem grande, tudo bem? E assim por diante. Então, com o passar do tempo, se eu deixar esse negócio aí tempo suficiente, porque ele está bem devagarinho, tá? Deixa eu ver se tem um speed aqui. Vamos lá, mais rápido, vamos lá. Se eu deixar isso aqui tempo suficiente, é claro que isso é uma simulação, tá gente? E aí a simulação, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o aleatório na simulação é um pseudo-aleatório. Mas, no mundo real a gente faz isso, tem esse, né? Em alguns laboratórios físicos tem, certo? O que é que vai acontecer? Ele vai criar uma distribuição conhecida como distribuição normal, não é isso? Que é essa distribuição aqui, ó. Estão vendo aqui? Todo mundo conhece essa curva normal? Então, a distribuição normal é muito conhecida da estatística, tá certo? Se uma rede fosse aleatória, tá certo? Vamos supor que eu fizesse um algoritmo que aleatoriamente criasse conexões entre dois pares de nós. Tudo bem? Tá? Então, eu criei... Então, vamos supor que a minha rede... Presta atenção no que eu vou falar. A minha rede tem 10 nós. Tá? E eu distribuí 50 conexões. 50 conexões. Qual é o número de conexões que você acha que seria em média por nós? Se eu fosse tirar uma média. Eu vou tirar quanto no final? Média significa somar o número de conexões e dividir pelo número de nós, tá, gente? Quanto em média? Essa conta é fácil, gente. Você quer que eu faça aqui no caso? Essa conta é fácil. Quantos? Hã? Estão com medo? 50 conexões. Eu estou distribuindo 50 conexões aleatoriamente, tá? Eu tenho 10 nós. Tudo bem? Quantos nós... Quantas conexões em média eu teria por nó? 5 conexões em média por nó, é isso? Depende, né? Depende. Porque, na verdade... Bom... A conta não é tão simples. Eu fiz um exemplo, mas a conta não é tão simples. Porque, na verdade, quando cai no nó A, fica entre A e B, né? Mas, se o aleatório cair no B e conectar em A, ele também vai receber. Então, o número é um pouco diferente de 5. Mas... Não, não. Eu acho que 5. Não, seria um 5. São 5 em média. Não tem jeito. É, se contar para os dois... Você tem razão. Se contar para os dois, são em média 10. É isso. Porque cada conexão são dois nós. É isso mesmo. São 10 conexões em média. Tudo bem? Média 10 conexões. Todo mundo entendeu? Aí, a minha curva normal teria o quê? Teria um pico na média. Não é isso? Teoricamente, porque a chance é igual. E ela faria uma curva normal para os pontos. Quer dizer que... A chance de um nó... Você pegar mais para a direita. A chance de um nó ter muitas conexões, é pequena. A chance do nó ter poucas conexões, é pequena. Tá certo? Tudo bem? A tendência é que eles se aproximem com uma curva normal da média. Quando você faz algoritmos para construir conexões aleatórias de redes, você adquire uma curva normal. É isso. Uma rede complexa, não. Uma rede complexa, a distribuição não é normal. A distribuição em uma rede complexa, eu já tinha mostrado para vocês. Deixa eu pular aqui. Mas a distribuição em uma rede complexa, é assim. O que significa que poucos nós têm muitas conexões. Tá certo? E a grande maioria dos nós tem poucas conexões. Se isso fosse uma distribuição aleatória, isso aqui seria uma curva normal. Aqui seria muito pouco. A tendência seria na média aqui no meio. Então isso mostra para a gente que essas redes, elas têm alguma coisa diferente. Tá certo? Por isso que confrontar com aleatório é importante. E a gente vai ver hoje algumas questões onde a gente confronta com aleatório para... Tá? Todo mundo entendeu? Bom. Então, por exemplo, se eu fosse falar o problema da predição de link, que é um problema clássico de redes complexas. Tá certo? Então eu tenho esses... Eu tenho esses zumbis aí. Tá? E tem esse zumbi aqui que ainda não está conectado com ninguém. Eu ia pensar em alguma coisa de doença, mas... Eu não achei um bom exemplo de doença. Então eu vou usar um exemplo de... Um exemplo de amigo mesmo. Amigo. Que é um exemplo clássico. Certo? Aí a minha pergunta é... É... Quem é a pessoa mais provável com quem esse cara novo vai se conectar? Tá? Quem vocês acham, olhando aí? A gente tem duas possibilidades, duas teorias. Então esses são os candidatos. Tá certo? Eu estou considerando esses quatro candidatos. Os outros não. Vamos considerar esses quatro candidatos. Quem desses quatro você acha que é o mais provável? O terceiro... O terceiro... Tá mais próximo? É... Porque se você não considerar a rede... Se você desconsiderasse a rede... A gente está aí falando de um algoritmo aleatório. Eu sorteio um nó e faço a conexão. É isso que é aleatório. Concorda? Tanto faz. Eu vou escolher um desses caras aqui aleatoriamente e vou conectar. Se eu estiver considerando a rede... Cada nó tem uma... É diferente. Então o nó 3 ali... Ele é o mais conectado. Não é? Tá certo? Ele é o que tem mais conexões. Então ele tem... Não, não. Não é só o 3 não. O 2 também, né? O 2 tem o mesmo número. Os dois tem o mesmo número de conexões, na verdade. Não é isso? Então a chance... Se eu considerar só isso... Depois a gente vai ver mais coisas... Mas se eu considerar só isso... A chance de B e C... São iguais. Aí depois a gente vai ver que a gente pode considerar isso também... Agora, na verdade. A gente pode considerar isso... Um cascato, né? Vocês estão vendo que B... É conectado... Só que ele... Ele não... Não se conecta mais... Com mais ninguém além de... Não. Tem 3 que ele se conecta... Que não se conecta com ninguém. Tá certo? Tudo bem? E C... Vocês estão vendo C aí... Se conecta com gente que é muito conectada. Concorda? Então isso também... Pode ser considerado na nossa análise. Agora vem para o problema... Que eu lancei para vocês. Então vamos lá. Vamos repetir o problema... Porque se alguém estiver vendo pelo YouTube... Vai entender. Então o problema é assim... A gente vai fazer um estudo nessa rede... Sobre uma doença que se espalha. E a pergunta que eu quero fazer... Nesse estudo... No nosso Zombie House... É o seguinte... Cada nó representa um zumbi... Tá? E a aresta entre dois nós... Significa que... O zumbi da origem da aresta... Morde... Costuma morder o zumbi do destino da aresta. Então... Se B está conectado com A... Nessa direção... B costuma morder A. C costuma morder A. É na direção da seta. D costuma morder A. Todo mundo costuma morder A, né? É... Bom... E... Existe uma outra direção... Que é a direção da contaminação... De uma doença. O que é a direção da contaminação? Considere que B... É... Não... Que A... Considere que A está contaminado por uma doença. E B não. Certo? Se B... Morde A... Na hora que B morde A... Ele será contaminado por essa doença. Então... Quem morde... É contaminado pela doença de quem foi mordido. Tudo bem? Porém... O contrário não é verdade. Certo? Se quem está contaminado for B... Ok? E A não estiver contaminado... A não está contaminado. Tá? Se B morde A... A não... Não é contaminado. Tá? Quem morde... Nunca contamina quem foi mordido. Por isso que a seta é direcional. Tudo bem? Aí o desafio que eu lancei pra vocês é... Quem... Se eu tivesse uma vacina... Em quem eu aplicaria essa vacina? Certo? Se eu tivesse duas vacinas... Em quem eu aplicaria? Se eu tivesse três... Quatro vacinas em quem eu aplicaria? Então esses são os desafios. Tudo bem? E aí eu pergunto pra vocês... Como foi que vocês... Classificaram aí? Quem é que eu aplicaria a vacina em primeiro lugar? Tipo... O A. Hã? O A. O A? Por que o A? Ele é mordido por todo mundo. Hã? Ele é mordido por todo mundo. Ele é mordido por todo mundo. Né? Então se ele for contaminado... Num primeiro momento... Todo mundo pode pegar a doença. Não é isso? Segundo lugar. O C. O C. É o C? Então o C... Se o C for contaminado... Num segundo momento... B e D vão ser contaminados. Não é isso? É isso. A. Nunca vai ser contaminado. Não é isso? Porque A não morde ninguém. Certo? Certo. Quem mais? Qual é o próximo? B. O B. O B. O B. O B porque ele só tem um. Que é o D que morde ele. Não é isso? E o último lugar... O D. É assim? Tá certo. Então... É... A gente... A gente fez essa... A gente fez essa sequência aí. Tudo bem. Tá? Agora... Eu quero complicar um pouquinho esse problema. Tá? Pra... Pensar o seguinte. Vocês pensaram essa rede... Num único nível. Não é isso? Quando você olha pra essa rede aqui... Qual é a questão que surge? Hã? Tem vários empates. E o que você precisa começar a olhar aí? Por exemplo... Quais desses nós vocês acham que seriam candidatos? Esse aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É isso? Esse aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu devia botar sete nele. Certo? Tá. Só que isso se você olhar no primeiro... No primeiro momento. Não é isso? Mas... É... Se você vai ranquear... Você também poderia pensar no segundo momento. Concorda? Porque... Vamos pensar assim, olha. Tem vários nós... Que tem só uma conexão de entrada. Concorda? Esse nó aqui, por exemplo... Ele só tem uma conexão de entrada. Tudo bem? E esse aqui também. Tá certo? Só que... Se esse só tem uma conexão de entrada... Num primeiro passo... Ele vai contaminar um cara... Que vai contaminar uma galera. Certo? Esse aqui... Esse aqui... Num primeiro passo vai contaminar um cara... Que só vai contaminar mais um cara. Certo? Que aí depois contamina uma galera. Tá? Então mesmo se esse tem um e esse tem um... Qual dos dois vocês acham que eu deveria investir primeiro? Eu deveria vacinar o da esquerda ou da direita? O da direita. O da direita. Esse aqui. Não é isso? Eu deveria vacinar esse. Não é? Porque esse cara aqui... Se ele for vacinado... Ele não espalha pra essa galera aqui. Tudo bem? Se eu fosse decidir entre esse e esse. Não é isso? Vocês estão vendo que as decisões aqui... Esses caras aqui... O que é que tem eles? Ninguém morde eles, né? Então essa galera... Né? Esse cara aqui e esse. Esse versus esse. É o de baixo. Hã? O de baixo. O de baixo. Aí eu pergunto pra vocês o seguinte. Se eu fosse fazer um algoritmo... Pra poder avaliar isso. Porque a rede pode ficar bem complexa. Tá certo? Por exemplo... A rede pode ficar assim. Certo? Eu acho que é a terceira rede que você tem aí, né? A rede pode ficar assim. Não pode? Você acha que nessa rede você conseguiria... Definir aí... Quem? A ordem de prioridade? Aí não tem as direções, né? Né? Não tem as direções. Mas se fosse nas duas direções... Eu poderia também tomar decisões aí. Não poderia? Vocês estão vendo que tem uns caras ali no meio que estão mais... Estão mais... Bom... Então eu vou mostrar pra vocês agora... Uma técnica que é muito usada... Pra gente analisar o seguinte. Como é que eu analiso... O que a gente chama de influência? Certo? O que que é influência? Então... Eu esqueci de colocar um slide aqui... Mas o nosso problema aqui... É o problema que de uma forma genérica... É chamada de... Deixa eu botar em inglês, vai. É chamada de influência. Certo? Então a influência é o nosso problema. Tudo bem? E o que que eu chamo de influência? Tá? Eu posso imaginar que influência... É dado um certo nó... O quanto... Eu estou... Conectado... Mas não só no primeiro nível... Mas recursivamente com os outros nós... Eu não chamaria nem tanto de influência. Vamos chamar de melhor de centrality. Que é melhor. Influência é uma consequência. Centrality. É melhor. Centralidade. O quanto eu estou conectado e recursivamente conectado com outros nós... Que eu vou... De alguma maneira... Espalhar ou fazer alguma coisa nesses nós. Esse tipo de análise é feita... Você compara isso... E é sempre uma metáfora boa... Com... As vias de uma avenida, por exemplo. Tá certo? As vias de uma avenida. Então essas vias de uma avenida aí... São um mapa que mostra o castelo. Todo mundo sabe o castelo aqui em Campinas? Todo mundo sabe? Tá. A centralidade é um pouco... Uma medida que você pode dizer assim... Imagine que eu vou... Fazer um carro ficar parado no meio da pista. Certo? Ok? Qual é a pista... Que vai afetar mais gente? Ou qual é o cruzamento? Né? Porque pra falar de nó, né? Se o nó... Se um carro fosse ficar parado no cruzamento aí... Só de olho assim... Batendo o olho... Quais são os cruzamentos que você acha que ia dar a maior causa aí? Hã? No castelo? Mas aonde? Que parte ali? No mapa? Mesmo quem não conhece o castelo... Nem conhece o castelo... Olhando o mapa consegue responder essa pergunta. E eu trouxe o castelo porque eu morava antigamente perto do castelo... Eu morava perto do castelo... E eu enfrentava isso todo dia. Então eu resolvi mostrar isso como exemplo. Onde é que vocês acham que causaria o maior caos? Se a gente olhasse essa região aqui, ó. Você acha que se parasse nesse cruzamento aqui... Ia dar problema? Hã? Não. Por que não? Hã? Tem a ver com a mesma questão, certo? O que que faz uma via ser mais importante? Tem a ver com as conexões em... Recursivas que você vai ter. Então... Eu poderia imaginar o seguinte. Imaginem um... Handle Walker. Já ouviram falar de Handle Walker? Não. Handle Walker é isso aqui, ó. Pera aí. Deixa eu achar aqui o meu Handle Walker. Deveria estar aqui. Ah não, não tá nesse aqui. Pera aí. Deixa eu abrir o slide. É que eu... Eu queria ter reunido todos num negócio só, mas... Não deu tempo. Então o Handle Walker... É você imaginar... Uma pessoa... Que está andando... Aleatoriamente... Por essas pistas, tá? É uma coisa assim, ó. O Handle Walker... É uma forma de você imaginar... Que alguém está tentando andar aleatoriamente. Certo? Você faz um algoritmo... Bota o cara numa pista dessa... Mas sempre numa pista... E faz o cara andar aleatoriamente. Tá certo? Tudo bem? Se eu fizesse isso... Por dias seguidos. Certo? E eu fizesse isso por dias seguidos... Nesse mapa aqui. O que vocês acham que aconteceria? Teriam pistas... Cruzamentos... Que seriam muitas vezes... Atravessados. Certo? E teriam cruzamentos... Que seriam pouco atravessados. Certo? Será que eu poderia considerar... Que esses cruzamentos mais atravessados... Eles são mais importantes? O que vocês acham? Sim, né? Porque existe uma tendência... De eu ir parar naquele lugar sempre... Num caminho aleatório. Então significa que aquele cara... Ele está concentrando mais possibilidades. Tudo bem? Então baseado nesse princípio... Foi desenvolvido um algoritmo... Para calcular uma centralidade. O princípio básico... Que eu quero descobrir é o seguinte... Eu quero pegar os nós... Da rede que eu analisei lá... Espera aí... Eu quero pegar os nós da rede que eu analisei lá... Essa aqui por exemplo... E eu quero imaginar... Quem é o cara que tem mais centralidade? Quem é o cara que está mais conectado... Recursivamente mais conectado e mais conectado? Então... É... Claro que isso que eu estou falando é uma forma simplificada. Tem várias técnicas de medir centralidade. Essa é uma delas, tá? Que a gente vai chamar de PageRamp. Então para fazer isso... Eu vou... Definir um algoritmo... Que vai me dar esses pesos... Que vocês estão vendo aí. E aí... O que vocês vão perceber nesse algoritmo... É que... Muita gente poderia achar que é... Certo? Era mais importante do que ser... Por exemplo. Certo? Porque C só tem uma conexão. Mas na verdade não é... Mais importante do que C. Tá certo? Porque C apesar de só ter uma conexão... Ele está conectado com o cara... Que num passo vai se conectar com muito mais gente. Tá certo? Então... Na verdade... Se eu fosse fazer o algoritmo... Para analisar a centralidade... E fosse dar uma ordem de prioridade... Tá certo? O B... O C... O primeiro lugar seria B... Você está vendo que tem um score aí? Esse score ia definir o meu índice de centralidade. Tá certo? Eu posso aplicar esse algoritmo? Como é que eu faria isso? Esse algoritmo tem o nome de PageRank. É um dos algoritmos de centralidade... Eu diria que... O que ficou mais famoso... Porque a Google usou isso para determinar páginas importantes. Então a gente fala que PageRank... Existe um índice chamado PageRank de X. Então você imagina essa rede que a gente acabou de ver aqui do Zombie Health. Essa não é uma rede que eu precisaria fazer o PageRank... Porque ela é muito simples. Mas ela serve... Eu peguei uma rede simples para mostrar para vocês como é que calcula o PageRank. Tá certo? Depois ela pode ser aplicada em coisas mais complexas. Então o que a gente faz é o seguinte... A gente começa pensando... Todo mundo tem a mesma chance de acesso. Eu vou dar um quarto de chance de acesso para cada nó. De probabilidade. Então eu vou dizer que cada um... Porque a soma tem que dar um, né? Então cada um tem 0,25 de probabilidade. Tudo bem? Bom... Aí eu vou dizer o seguinte... A cada ciclo... Eu vou pegar todas as pessoas que estão conectadas em mim... Certo? E vou distribuir entre elas... Vou ratear entre elas a minha probabilidade. Tá certo? Porque se eu pensar que eu sou um random walker... E a ideia é um random walker... Certo? Se eu estou em A... Qual é a chance de eu ir para B, D ou C? Lembra que é no sentido contrário da seta. Tá certo? Qual é a chance de eu ir para B, D ou C? Ou qual é a chance de eu contaminar B, D ou C? Certo? É igual, concorda? Se eu tenho três... Eu tenho... Se eu sou um random walker... Eu tenho igual chance de ir para qualquer um dos três. Tudo bem? Então eu vou pegar o meu 0,25... E vou distribuir para os três... Igualmente. Tá? E todo mundo faz isso. Tá? Então... Notem como é que está a distribuição aí. Não, na verdade... Putz... As setas estão ao contrário aqui. Eu mesmo... Eu pensei... Não. Então tá tudo ao contrário. Tá tudo ao contrário do que eu falei, gente. Ah, eu não reparei isso. Tá tudo ao contrário do que eu falei. Na verdade... A contaminação é ao contrário. É D que contamina B, A e C. Então a contaminação é no sentido da seta. E a mordida é no sentido oposto da seta. Certo? Porque você tá vendo que eu tô distribuindo, ó... B... Eu tô distribuindo a possibilidade de contaminação para A e C. Certo? Meio a meio. Certo? D... Eu tô distribuindo um terço para cada um. Certo? C... Eu transferi a probabilidade dele inteira para A. Tá? E A não mandou para ninguém porque ele não tá apontando para ninguém. Então é realmente na direção da seta. Ao contrário do que eu falei. Então numa conta aqui... As probabilidades vão ficar assim. Tá certo? Tudo bem? E esse algoritmo ele é iterativo. O que que significa iterativo? Eu não faço isso só uma vez. Eu vou fazer mais uma rodada que eu distribuo de novo. Aí de novo. De novo. Até um ponto. Que ou eu estabilizo. Ou eu defino um... O que a gente chama de um limiar, né? Que se mudar muito pouco. Se mudar abaixo desse limiar. Eu paro o algoritmo porque chegou nesse limiar. Tá certo? Bom, tem uma forma de você calcular isso. Eu não vou mostrar a conta aqui. Tá certo? É... E segundo esse algoritmo, ninguém alcançaria D. Certo? Só que existe um negócio chamado dumping factor. O que que é o dumping factor? Na verdade... Ninguém alcança D. Mas D, nessa perspectiva, por alguma razão, poderia ser o primeiro contaminado pela doença. Por exemplo. Tá certo? Então... Existe uma chance aleatória, por exemplo, de D. Né? Então, a gente tem uma conta que a gente faz, que é um número meio que aleatório. Meio que... Uma probabilidade. Do D ser contaminado. Tá? Então... É... Então, o número não é só pelas conexões. Existe uma possibilidade do D ser contaminado espontaneamente. É porque isso é baseado na ideia de páginas também. A ideia é que você, de uma página, tem um link pra outra. Então, você pode prestar outra página. Mas também, você, de repente, pode aleatoriamente cair numa página. Então... Tá? Aí, quando você roda esse algoritmo, você, então, consegue definir o pd rank desses nós. Tá? A gente pode usar o Gaf, o toolkit do Gaf, pra ajudar a gente nesse processo? Pode. Tá? Como é que eu vou usar o toolkit do Gaf pra ajudar a gente nesse processo? Vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar uma rede... Como essa daqui. Tá certo? Vamos pegar uma rede como essa daqui. Vocês se lembram que o Gaf recebe um CSV? Ele tem um source... Não é isso? E tem um target. Tudo bem? Então, eu vou pedir pra vocês me ajudarem aqui, pra gente fazer esse negócio aqui. Tá? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Pra facilitar o processo, vamos colocar umas letras. Tá? Então, eu vou chamar esse aqui de... Ah, não. Ele já tem umas letras, né? Peraí. Eu acho que nessa versão aqui... Peraí. Aqui tem letras. Pronto. Então, vocês vão me ajudar a fazer as conexões aqui, tá, gente? A ver quais são as conexões aqui. Ok? Então, aqui a gente vai dizendo. Tá? É... Então, não é na direção oposta da seta. Ou é na... Não, é... Aqui é na direção oposta da seta. Inferno esse negócio. Eu preciso padronizar. Mas aqui é na direção oposta da seta. Tudo bem? Então, vocês vão me dizer... Não. Vamos... Mas lá tá certo? Porque o A que é o principal. Tinha que tomar um agacinho. Ah, não. E o que você fez? É, não. É porque naquele outro gráfico, eu fiz o PageRank ir na direção da seta. E na verdade, a gente faz o PageRank ir na direção oposta da seta. Mas a gente tem que colocar o direcionamento pela direção da seta. Tá certo? Então, vamos colocar o direcionamento pela direção da seta. Porque ele vai calcular o PageRank assim. Então, eu tenho D... Ah, droga. Justo D é o único que não pega aqui. Peraí. Esse é o meu teclado, tá, gente? Vou ter que achar uma letra D aqui agora. Aqui é uma letra D. Opa. Então, D... D se liga com A. Não é isso? Opa. Pega. Não pode ser. D se liga com B. Tá? Depois. Graças a Deus, desse não se liga com mais ninguém. Porque... Agora, vamos lá. Vamos pra B. B se liga com C. Não é isso? Talvez a gente tivesse na ordem, né? Deixa eu ir na ordem. Pra... Pra não perder ninguém aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Ó. B... C não se liga com ninguém. Não. C se liga, né? Então, A que não se liga com ninguém, né? Então, A não se liga com ninguém. B se liga somente com C. É isso? É. C se liga somente com B, né? Tá certo? Vamos dizendo aí, gente. O que mais? E. Não é isso? Agora é E. E se liga com quem? Com B. Com D. Olha, porcaria do D de novo. Com F. E. Com F. O que mais? O E já foi todo mundo? Já. F. Se liga com? B. E com E. Certo? O que mais? E aí tem o G. Ah, os de baixo não tem nome, né? Mas vamos chamar na ordem ali do lilás de baixo. G, H, I, J, K. Certo? Então, o G se liga com o B. Não é isso? E o G se liga com o E. É assim? H. H se liga com o B. E o H se liga com o E. É assim? E se liga com o B. E I se liga com o E. Tudo bem? J se liga com o E. E K se liga com o E. Tudo bem? Fizemos a rede toda? Fizemos a rede toda? Fizemos a rede toda? Fizemos a rede. Certo? Ela vai ser exportada para... Não. Não é exportar não. Aqui é salvar como mesmo. Eu vou salvar ela como CSV. Tudo bem? E agora vamos entrar no Gaf. Espera aí que ele perguntou alguma coisa, né? Vírgula. Tá. Agora vamos chamar o Gaf aqui. Alguém está vendo o Gaf aí? Melhor chamar por aqui, né? Então agora o que a gente quer é fazer o Gaf pegar essa rede e calcular para a gente o PageRank. Tudo bem? Então agora eu vou fazer um novo projeto, tá? E aí eu vou dizer para ela aqui, olha. Laboratório de dados. Certo? Aí eu vou dizer importar planilha. E aí eu vou pegar aqui... Wikipedia CSV. Tá? Aí ele vai dizer, bom... É separado por coma, é um add table. Ele é esperto, não é? Eu gosto dele. E aí... Vamos lá. Ele quer saber a escala automática, criar nós faltantes. Auto loops. Certo? E eu vou dar uma append no existente. Pronto. Então vamos ver os caras aqui. Aqui estão eles. Certo? Bom, eles não estão no formato que vocês queriam, né? Mas... Eu posso pedir para mostrar... Ah, eu não coloquei os labels dele, né? Eu posso pedir para mostrar aqui... O ID... O ID... Tá? Isso aqui não é para mostrar o ID, não? Ah, não. Isso aqui é para seta. Acho que é esse aqui, né? Não está mostrando o label? Ah, agora está mostrando. Bom, aqui, ó... Você vê o tamanho dele. Tá? Tá 30. Não? Mais? 100? Ué. Ah, tem que dar para aplicar. Que lindo. Ué. Ué, eu não sei porque ele está deixando... As letras... Né? Tem que dar para a gente pôr ali embaixo. Hum? Não, eu sei que tem que dar para a gente pôr ali. Eu tirei. Tem que ir? Sério. Acho que não. Ah, boa. Ok, então esses são os nós. Tudo bem? E as conexões? Tá. Agora, como é que eu calculo... O P de rank deles? Tá? Eu posso, inclusive, fazer aquela ideia do Force Atlas... Que é um algoritmo para... Ah, não gostei. Não. Deixa eu botar o 2. Aumentar a força. Botar 100 aqui. Não. Botar 1.000. Não deu muito certo, né? Me arrependi. 10.000. Pronto. É que você pode parar para ele não ficar girando o tempo todo. Sim, tenho certeza. Bom, então aqui estão os nós, certo? Agora, vamos calcular o P de rank. Como é que eu faço? Eu venho aqui para modular... Aqui, P de rank. Tá vendo? É aquele algoritmo que eu acabei de mostrar para vocês. Ele vai calcular o P de rank. Tá? Ele vai considerar que o grafo é dirigido. Tudo bem? E aí, ele vai mostrar aqui o resultado. Aí, o que a gente vai fazer é o seguinte agora. Eu quero dizer que o tamanho do nó vai ser determinado pelo P de rank. Tá? E o tamanho máximo pode ser 300. Ok. Ficou muito grande, né? Deixa eu botar 100. As diferenças são muito grandes, né? Então, o tamanho mínimo. Ah, boa. Tamanho mínimo. Vamos botar de 100 a 300, por exemplo. Deixa eu ver. Aí. Boa, Marcos. Aí, vocês estão vendo o P de rank. Tá vendo? Aí, vocês conseguem ver exatamente aquilo que está naquela ilustração. Não é? Vocês estão vendo? Comparem com a ilustração. Ai, caramba. Não, vamos fazer assim. Eu vou botar para cá. Cara, toda vez que alguém tenta fazer que um programa se comporte de forma inteligente, dá merda. Eles nunca fazem o que você quer, cara. Eu não sei quem é que faz esses programas inteligentes. As pessoas que fazem não são muito inteligentes. Bom, olha lá. B. Tá vendo ali o D? O E. Exatamente como a gente fez, né? E isso é calculado pelo algoritmo de P de rank. Tá vendo? Tá. Então, se eu fosse falar sobre espalhamento de uma doença e fosse rank A, talvez valesse a pena eu vacinar B. Se eu tivesse duas vacinas, B e C. Apesar de que é estranho dizer se eu tivesse duas vacinas, B e C, porque se B está vacinado, C não seria contaminado por... C não contaminaria B. Então, talvez não valha a pena vacinar C. Eu teria que imaginar quem eu vacinaria se B já estivesse vacinado. Então, eu tiraria B da rede e tentaria imaginar, tá certo? Quem eu vacinaria. Então, tem uma outra forma de eu analisar esse problema. Ah, se a rede for mais complexa, como essa aqui, ó. Na verdade, essa rede que eu mostrei pra vocês, eu queria adaptar pra esse contexto aí. Mas é a rede do livro Lê Miserrable. Essa rede aqui, ó. Pera aí. Deixa eu salvar essa rede aqui do Wikipedia. Essa aqui é a rede do Lê Miserrable. E ela não é direcionada. E essa rede, ela também faz a mesma coisa. Ela... Se dois personagens da obra... Lê Miserrable é uma obra de Vitor Hugo, famosa, né? Se dois personagens da obra, eles... Eles interagem no livro, eles fizeram uma aresta. E quanto mais eles interagiam, mais forte é a aresta. Então, se você fizer um Page Rank da obra Lê Miserrable, tá? E você, então, aplicar no tamanho do nó, né? O ranqueamento... Tá certo? Pode ser... Não, esse aqui tá... Não, vamos botar de 10 a 100, vai. Então, você vai ver... Deixa eu ver se eu faço aparecer aqui os rótulos. Aparecer os rótulos dos nós. Olha lá. Aqui é difícil mostrar, mas tem um slide que mostra isso aqui, tá? Eu vou mostrar no slide pra não perder muito tempo arrumando isso, tá? Mas... Ele vai ficar assim, ó. Ah, não, não é esse, não. Pera aí. O grafo vai ficar assim, ó. Depois de todo arrumado, bonitinho. Ele é feito no Gaf, esse grafo. Então, Valjan... Que tá ali na... É o mais central. Depois você vai ver o personagem principal do livro. Tá certo? E aí, Javé... Quem sabe quem é Javé? Javé é o... É o... É o... Como é que se diz? É o cara da polícia, né? É o... Que tá investigando. Fantine... É a menina que ele pega pra... Criar. E aí, depois você vai ver um segundo aspecto que a gente tem que considerar. Será que só isso seria importante? Ou será que na hora de... Analisar a expansão da doença... Eu não teria que pensar em outro aspecto. Que outro aspecto eu poderia pensar na hora que eu pensasse na expansão da doença? Será que eu poderia pensar no aspecto de... Pera aí. Modularidade. Ou comunidade. Certo? O que que eu quero dizer com isso? Como... Os grupos de pessoas se agregam. Tá? Então agora eu quero que vocês olhem... A... Penúltima rede. Certo? E... Eu quero que vocês tentem olhar ela e me dizer assim... Se vocês fossem dividir essa rede em subgrupos... Quantos subgrupos vocês fariam? E quem pertenceria aos subgrupos? Depois vocês vão me entregar isso, hein? Então a gente vai entrar na parte de modularização.